A CIDADE NO BRASIL Não me importa a minha solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me quando tudo começou Você era a mulher que eu sinto e sonhei, me magoei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Te falei, mas você não viu Quis viver de ilusão O vazio que você deixou Maltratou meu coração Não me importa a minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça Não tenho paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me magoei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu Vou em busca do meu Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular No passado não me achar Na balada tirei o nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei Tenturei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tenho amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tenho amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô vendo em vida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei o nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia? E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu me entendo, você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu me entendo, você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o som E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão É com o maior prazer Eu chamo meus amigos do grupo Um Cheito Assim Chega mais Marinho e Léo E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção Que tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Que tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Muito obrigado, grande rei Tamo junto, papá Um jeito assim Botei a melha ao corpo Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E tá aí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Botei a melha ao corpo Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E tá aí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Lá vai minha saudade Beber os damones Pra ver se a vontade de te ver Somente uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E só você pra me salvar Ô bebê, sinto falta de te ter aqui Sentando, que canto, beijando Essa boca que é só sua Igual você não acha Nem na terra, nem na lua Vejo o que chegou Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E só você pra me salvar Mulher também trai Mulher também trai Mulher também trai Quando falta o carinho e respeito Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem, cachorro e galinha Aí ela trai Sou seu amigo Mas não vou te defender Dessa vez eu tô do lado dela Você que foi tudo a perder Fui vigarista, achou que nada ia acontecer Bebendo e chorando, falando mal dela Respeito e o culpado é você É fácil o gado, é paz que acabou Esqueça do tanto que se abrondou Deixava ela sozinha Por causa dos esqueminhas A cobra vê Agora quem levou o chifre foi você Mulher também trai Mulher também trai Quando falta o carinho e respeito Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem quer sorri Galinha aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando for do carinho, respeito, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o homem quer sorrir, galinha, aí ela trai Sou seu amigo, mas não vou te defender Dessa vez eu tô do lado dela, você que gostou da perder Fui vigarista, achou que nada ia acontecer Bebendo e chorando, falando mal dela Respeito e o culpado é você É fácil chugar, depois que acabou Esqueça do tanto que se aprontou Deixava ela sozinha por causa dos esqueminhas Pra cobra ver, agora quem levou o chifre foi você Mulher também trai, mulher também trai Quando for do carinho, respeito, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o homem quer sorrir, galinha, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando for do carinho, respeito, aí ela trai Mulher também trai, mulher também trai Quando o homem quer sorrir, galinha, aí ela trai Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu bivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Falta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Falta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Legenda Adriana Zanotto O que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo a hora E eu não aguento mais E eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Queria com toda honra chamar minha amiga Minha parceira Mari Glaze Oh rei, é um prazer imenso Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Obrigada Rei Meus prazer cantar com você, meu querido Eu só tô querendo uma explicação Porque esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu dou Por isso hoje sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E pra ficar gostoso Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E pra ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Eu só tô querendo uma explicação Porque esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu Ele não deu metade do que eu dou Por isso hoje sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E pra ficar gostoso Seu ex é feio Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E pra ficar gostoso, vai ter que nascer de novo Caça, briga à toa e adora, passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até no assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai saber na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não vai ter cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Caça, briga à toa e adora, passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até no assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai saber na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o que é passar raiva Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar E depois, cê vai saber no controle É, eu não sou de retrucar, já veja que eu vou parar E depois, cê vai saber no controle E depois, cê vai saber no controle E depois, cê vai saber ler isso Cê sharing E depois, cê vai no controle Quer saber se você vai 광 alleged Ela gera Nem começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar, tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem Quando ela evitar, você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar, se ela te fizer chorar Chora no meu colo, bebê, deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê, como ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê, deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê, com ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Nem começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela evitar Você me liga e fala vem Que eu vou correndo te salvar Se ela te fizer chorar Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo bebê Como ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo bebê Como ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora bebê Música Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída No meu já tá na tela, é só apertar a vez de que liga Me dê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem pra ver Se como inspiração e hoje pra ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, você tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, você tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída No meu já tá na tela, é só apertar a vez de que liga Me dê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se como inspiração e hoje pra ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 pra completar essa chamada Atende aí, você tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, você tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fim Que agora tanto faz E o nosso amor caleçou Apanhou, 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 que cansou A minha cama sempre está da falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Só foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você E o nosso amor caleçou Apanhou, apanhou, que cansou A minha cama sempre está da falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas eu já superei você Eu já superei você No começo era só cama Mas eu entendia Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo era só cama Mas eu entendia Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Música 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 Oh, sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vê Tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja, amém O teu brilho é o meu abrigo Oh, abrigo E toda vez que você sai Meu mundo se desfaz Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Meu mundo se desfaz Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai O sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vê Tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja, amém O teu brilho é o meu abrigo Oh, abrigo E toda vez que você sai Meu mundo se desfaz Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Meu mundo se desfaz Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Toda vez que você sai Meu mundo se desfaz Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Meu mundo se desfaz Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Todo mundo comentava Que a minha mulher Era quente que nem brasa Além de me cornear A transação era dentro da minha casa Eu fiquei desconfiado Inconformado Tirando a conclusão Será que ela está certa Ou quem está Errada é o povão Pra pegar ela no flagra Inventei de viajar Eu disse tchau, meu amor Cuide das crianças Que amanhã eu vou voltar Voltei do caminho Pensando Será que ela me ama Eu tô com medo De encontrar A minha mulher Com cara em minha cama Quando cheguei lá Em frente ao portão Com as pernas tremendo O coração na mão Entrei devagarzinho Pra ver de perto O que estava acontecendo E na porta do quarto Eu ouvi Minha mulher gemendo Que nervoso que me deu Perrubei a porta Com vontade de brigar Quando vi o cara Eu parei Foi pra pensar Porque um soco dele Podia me matar Daí Pra não morrer corno Eu falei com o malhadão Eu não vim aqui Para procurar confusão A verdade eu vim aqui Só para te dizer Que a minha mulher É pra mim e pra você A minha mulher É pra mim e pra você A minha mulher É pra mim e pra você A minha mulher É pra mim e pra você Pra pegar ela no flagra Inventei de viajar Eu disse tchau, meu amor Cuide das crianças Que amanhã eu vou voltar Voltei do caminho Pensando Será que ela me ama Eu tô com medo De encontrar A minha mulher Com carinha a cama Quando cheguei lá Em frente ao portão Com as pernas tremendo O coração na mão Entrei devagarzinho Pra ver de perto O que estava acontecendo E na porta do quarto Eu ouvi Minha mulher gemendo Ai, Deus do céu Que nervoso que me deu Errubei a porta Com vontade de brigar Quando vi o cara Eu parei Foi pra pensar Porque o soco dele Podia me matar Daí Pra não morrer corno Eu falei com o malhadão Eu não vim aqui Para procurar confusão A verdade eu vim aqui Só para te dizer Que a minha mulher É pra mim e pra você A minha mulher É pra mim e pra você A minha mulher É pra mim e pra você A minha mulher É pra mim e pra você